E aí pessoal, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo, mano Tô tentando gravar aqui pra mim Tá foda aqui gravar Mas tamo junto E hoje eu vou ensinar pra vocês aqui, mano Como vocês vão conseguir skin de graça Aqui dentro do jogo do Google Genil State, beleza? Então, se inscreve no canal aí Pra vocês pegarem 6 mil inscritos 10 mil inscritos, vai? Meu objetivo aí Então, vamos lá, mano Primeiramente, você pode pegar Tá vendo essa medalhinha aqui em cima? Tá vendo que eu tenho só uma? Você consegue que eu pegar caixas Com esse negócio Se você tiver 3 ou mais, se eu não me engano Você pode pegar aqui com o jogo, tá ligado? O jogo às vezes dá assim de graça Muito fácil pegar, mano, entendeu? E também você pode pegar com o B Que tá vendo esse B aqui em cima? Que eu tenho 15 mil Então, você pode pegar assim também De graça, tá ligado? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou aqui em caixa, tá vendo? Que tem uma caixinha aqui Deixa eu voltar Tá vendo que tem uma caixinha aqui lá em cima, tá vendo? Então, vocês vão clicar aqui Vocês podem escolher qual vocês querem Eu curto mais esse aqui O último, tá vendo? Tem essas caixinhas aqui e tal Tem que abrir, tá vendo? Lá embaixo Aí você pode abrir Mas se eu não tenho aqui agora Então eu vou mostrar pra vocês Mas se eu conseguir abrir Se você tiver aquela medalhinha aqui lá em cima Tá vendo? Que eu tenho só uma e tal Pode abrir essas 3 caixas aqui E o BP Você vai em BP História aqui Que é aqueles 15 mil que eu tenho lá em cima Tá vendo? Comprei uma M4 Essa M4 que foi 31 mil Permanente Tá ligado? Tem uns boné aqui Tem as ovas Tem essa parte Eu quero pegar isso aqui Ou esses carros aqui Também Os bagulho da hora Entendeu? Esse carro aqui vermelho Então, mano Bem fácil, né? Também, cara E botem o dinheiro no jogo, cara É bem baratinho Cadê? Deixa eu ver aqui Aqui, ó O pacote, mano É... 1500 GNC É... 28 reais Muito barato, mano Tamo junto Tem que você virar membro aí no canal Tamo junto, mano Ó a skin da hora, velho Muito top Consegui a skin da hora aqui no jogo até Ó, tá vendo? Ah, consegui skin de arma também, mano Ó Como eu falei pra vocês É a Mi 4 Cadê? Ai, coloquei errado Beleza Também a car, velho Essa car é muito top Meu Deus Então é isso, galerinho É isso, mano Esse foi o vídeo Tamo junto aí Se inscreve Ativa o sininho Pra ver mais vídeos Tamo junto